Pessoal, a dica dessa semana é o Atem 4ME Broadcast com a Ursa Broadcast ligada nessa unidade móvel. Vamos lá! Então, é essa mesa aqui, essa pequena mesinha aqui que controla 20 inputs. Da mesma forma, você que fez aí um treinamento ou que conhece a Atem Production Studio HD, você opera. Agora, isso aqui nada mais é do que a reprodução do software que você tem. Ele vai habilitar mais funções. Por exemplo, olha só, todos os inputs estão aqui, os 20 inputs. Na verdade, nós ligamos apenas a Ursa Broadcast. Então, ela está aqui no input 1, prevê eu não tenho nada. Porém, é aqui, olha, o controle é o corte, o efeito aqui, ou com o manche, olha, vamos assim. Aqui, todo o controle é aqui. Isso porque, olha, eu deleguei o background para cá, tá? Os 4 keys estão aqui e eu tenho o controle total no multiviewer aqui, olha. Eu tenho 2 multiviewers, tá? Que preview, PGM e todos os inputs distribuídos em 2 telas. Tudo isso aqui é configurável, até o label aqui e o que eu vou mostrar de input, eu seleciono aqui, tá? É totalmente configurável, exatamente igual ao Atem que você está acostumado a utilizar. Só que aqui eu tenho 2, né? São 2 multiviewer de 2 monitores, ok? O que é muito interessante aqui nessa solução é o SuperSource. O SuperSource permite que você coloque 4 picture-in-pictures. Você escolhe 4 inputs, 4 picture-in-pictures. A gente pode fazer uma pequena arte, um acabamento e você põe 4 pips. A única mesa do mercado 4K que possibilita isso. Então, o controle de mesa é muito simples, né? É aqui, é o mesmo que você faz pelo software. Nós vamos olhar agora como que é a câmera, como que entra o sinal aqui. Vamos olhar a câmera de perto, mostrar o CA, o anexo CA que se comunica com o CCU que controla a câmera. Desse lado aqui, eu tenho a mesa de controle da câmera, que controla até 4. Aqui, estou controlando... nós ligamos apenas uma. Estou controlando essa câmera aqui. E eu tenho o controle total. O Videoman pode atuar totalmente na imagem. Eu tenho tudo aqui acompanhando o pedestal. Tem tudo, absolutamente tudo o controle. Graças ao quê? A comunicação da câmera, o CA dela está ligado diretamente aqui ao CCU. Então, o CA está conectado aqui a esse CCU. Aqui também está mostrando a imagem dela. E isso possibilita o meu controle aqui, ó. Então, eu não tenho apenas a monitoração aqui. Aquela é a monitoração do CCU, que é da própria Blackmagic. O CCU da própria Blackmagic. Estou do lado de fora da unidade móvel 4K, para mostrar para vocês a nossa Ursa Broadcast. A grande novidade da última NAB. Já com a lente, com lentes B4 4K. Então, essa gracinha aqui, cuja maior, olha, só para vocês terem uma ideia, aquilo que eu mostrei para vocês, lá o controle da câmera, a comunicação é feita por este adendo aqui, por esse CA, chamado CA. Então, isso aqui é que vai se comunicar com a CCU e permitir todo aquele controle que nós vimos lá do lado de dentro. É isso aqui. E aí, pessoal, essa foi a dica da semana para vocês. Mostramos aqui dentro da unidade móvel da Sigma. Se você gostou do vídeo, se foi útil para você, não esquece de dar um likezinho. E se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Até a próxima dica. E aí, se inscreveu no canal, se inscreveu no canal, se inscreveu no canal,